Mas de ódio não vamos lhe dar Chega pra cá pra falar de amor A gente tá no dia a dia e as vezes a lembrar De quem se lembrou porque a ninguém vai chegar E o ano da treta mandou demais A fé na vida não se for Mas o ano da primeira não vão soar Fui a largura, não vou se impor Deixa a tristeza pra lá Vem cá, que a rua tá cheia Vamos contar histórias Falar de coisa boa Vem cá, olhar para as estrelas Vamos criar memórias Elogiar pessoas E a gente ganha nascer como o nosso mundo e o nosso amor Aqui pegando o nosso mundo, nossa dimensão Viver de esperança, cansa, eu sei que a nossa bênção se avalou Mais frases de ódio não vão lhe dar Chega pra cá pra falar de amor A gente tá no dia a dia e as vezes a alegria não mata Viver de esperança, cansa, eu sei que a nossa bênção se vai chegar O mundo da treta mandou demais A vida não se for Mas o ano da primeira não vão soar Fui a largura, não vou se impor Deixa a tristeza pra lá Vem cá, a lua tá cheia No coração, a lágrima coisa boa Vem cá, a lua tá cheia No coração, a lágrima coisa boa Vem cá, a lua tá cheia No coração, a lágrima coisa boa Vem cá, a lua tá cheia Vamos criar melórias, elogiar pessoas Vem cá, a lua tá cheia